O teu olho crítico, agora vamos falar aqui sobre o olho crítico seu, em relação à Seleção Brasileira. O que você poderia me dizer sobre a Seleção Brasileira de hoje? Poxa, cara... Vamos ver se a tua opinião é a mesma que a minha, que é o que muitos aí... Ó, nós sempre tivemos na história dos cinco títulos conquistados pelo Brasil, são as referências, né, gente? A referência é o que deu certo, né? E todos os títulos conquistados, 58, 62, 70, 94, 92, nós sempre tínhamos dois ou três fora de Seleção, mas muito fora de Seleção. Muito fora. A gente não tem mais. Exceto... Tínhamos o Neymar, mas o Neymar é um cara que se desvirtuou. O Neymar é um jogador que é uma grande pena, cara, porque ele é genialíssimo. Só que ele é um cara que gosta da fama que o futebol dá. Ele não gosta do futebol. Ele gosta de ver da fama que o futebol dá pra ele. Baladas. Que nós já cansamos de ver aí, em rede social. Sim. Uma grande pena. Foi o último grande craque que nós levamos. O último. Que a gente pode comparar Ronaldo, pode comparar Romário, podemos comparar o Zico, que não ganhou, infelizmente. Uma pena pra FIFA não ter o Zico lá contra a Paz. Você fala isso, né? Mas, então, essa safra de agora, cara, eu acho que a gente tem a pior safra da história do nosso futebol. O Ronaldinho hoje colocou isso. Falou essa semana. Então, assim, publicou essa semana. Ele tem moral pra falar. Ele foi melhor do mundo, ganhou a Copa do Mundo, ganhou tudo. Então, se ele tá falando, ele falou, não vou ver a Copa América, cara. O Ronaldinho, ele postou, não sei se foi final de semana, final da semana passada, que ele postou isso sobre isso aí, né? Sobre a seleção, que ele falou que, pra ele, já deu, não vai acompanhar mais, não vai acompanhar a seleção, não vai acompanhar nada, porque não dá, não dá. Aí eu olhei aquilo lá e falei, cara, eu tô, só agora que ele veio perceber isso, porque pra mim não dá desde 2010. Mas, pra ver a seleção. Começou a morrer ali. Ali. Começou a morrer ali. Porque nós tivemos Copa de 2006 com aquela geração. É, o quartil fantástico lá. Porque 2006 ainda foi aquela seleção de 2012, né? Ainda tínhamos ali o Ronaldo, tinha o Roberto Caio, o Kaká, tinha o Ronaldinho. Tieto titular, né? Então, nós tínhamos, né? Aí, 2010, nós já não tínhamos... Começou a perder. Perder, porque 2010 já não tínhamos mais essa geração. Passamos pra uma Copa em 2010 dependendo de três jogadores. Robinho, Kaká e Flúvio Sabiano, lembra disso? E muito criticado. E era pra ter levado o Neymar e o Ganso. E o Diego? O Dunga não quis. E o Diego? O Dunga não quis. Ali foi um erro muito grande. Muito criticado por não ter levado esses quatro, três moleques. Ali morreu. Ali morreu. 2014, aí foi na dependência do Neymar. Enterrou de vez. E o Neymar machucou, né? Mas o 7x1... Você sabe que eu comparo o futebol brasileiro, em relação à seleção, o que está acontecendo em relação à Fórmula 1. Também, né? Parece que a corrupção, sabe? Os desmandos, a falta de gestão na CBA, porque se você volta no passado, as competições do automobilismo brasileiro eram bem mais fervorosas, cara. Fórmula Chevrolet, Fórmula não sei o quê, um monte de coisa. E ali revelava um monte de cara. O kart era muito forte. Os caras iam pra Europa, já contratados por várias equipes lá. Vivia lá, o Piquet, o Ayrton Senna. Os caras já começavam, sabe? Já tinham uma base muito forte. Cara, hoje a Fórmula 1 é uma paixão do brasileiro, mas a gente não consegue pôr um piloto de ponta mais. Não tem mais. Porque a Europa evoluiu muito. Em todos os sentidos. Eu falo em pilotos. Já era muito forte. E o futebol é a mesma coisa. O reflexo da seleção brasileira é o que está acontecendo com a CBF há anos aí, cara. Presidente deposto por assédio sexual, preso nos Estados Unidos por corrupção, outro fugindo. Outro não pode sair. Outro não pode em Pedro Juan Cabalheiro, que é preso. Marco Paulo Del Nero. Sim. Em Pedro Juan Cabalheiro ali, ele é preso. Ele só está aqui porque aqui no Brasil... Tudo pode. Infelizmente. Então, assim, isso está refletindo a seleção, cara. Refletindo lá. Então, eu acho que tem que fazer uma resetada. Mas mais do que isso, eu acho que a gente não revela mais talentos como a gente revelava no passado. O jogador hoje não dribla como driblava. O jogador está muito... Ou se tem aquele que dribla. O técnico segura. Porque hoje em dia você não pode... O talento está sendo... É, exatamente. Porque tem que ser a tática. É o esquema tático. O toquinho. Dois toquinhos só na bola. Para. Entendeu? Bota para cima. Exatamente. O brasileiro é isso. Não, vamos marcar. O Romário pegava a bola, driblava um, dois. Já desmontava o esquema de marcação. Todinho. Nossa, já o marcador ficou para trás. O que estava marcando o outro atacante. O Bebeto. Já tinha que correr para marcar o Romário. Já sobrava o Bebeto. Então, é isso, cara. O futebol brasileiro sempre foi o talento. Que a gente não tem mais. Não tem. Tem o Vinícius Júnior que pode ser, mas ainda não sei se vai ser disso, entendeu? Eu não sou fã do futebol dele. Eu. Eu não sou. Eu sou muito mais o Rodrigo do que o Vinícius. No Real Madrid. E o Rodrigo, o Dorival, que conhece ele do Santos, deu uma recuada nele para jogar ele mais como meia. Quando ele surgiu no Santos, ele surgiu como atacante. Na seleção brasileira, com o Dorival, o Dorival tem colocado ele como meia atacante. E liberou o Vinícius Júnior mais para ser atacante. Porque aí o Vinícius Júnior vai bem. Como atacante. Mas ainda assim, sabe? Eu acho que a gente está bem fraco de jogador, sabe? Não dá para esperar muita coisa da seleção, não. Os jogadores brasileiros, nem para a Europa estão sendo negociados. Pois é. Você pode ver que acabou o mercado. O mercado de jogadores brasileiros na Europa. Dificilmente. Abre a Geneva, você não vê nada. Tipo assim, ah, fulano foi contratado. Nenhum outro ali, tipo o Henrique. Agora foi o Henrique. O Estevam, né? Mas não é mais comum. Tipo assim... Ou seja, o nosso futebol não é mais bem visto como antes, até lá fora. É. Porque antes a gente dava aula. Sem dúvida. Os caras vinha aqui aprender. É. Com os brasileiros, sim.